E aí, Nickfans, beleza? Sou Victor Hatchbaugh aqui do canal Nickfans Brasil, pessoal. Tô vindo hoje pra mais um vídeo aqui pra vocês. E nesse vídeo a gente anuncia que o New York Knicks assina um contrato two-way com Jalen Martin. Isso mesmo. E de acordo, pessoal, com fontes de Chance Charania, do The Athletic, o ex-armador do Overtime Elite, Jalen Martin, que não foi selecionado no draft, concordou em um contrato two-way com os Knicks, pessoal. E assim, o jovem de 19 anos teve médias de 14 pontos, 5,9 assistências, 1,6 roubos de bola, 1,4 rebotes e 0,7 tocos por jogo, em uma média de 23 minutos durante sua única temporada na Liga de Desenvolvimento, sediada em Atlanta, de acordo com o site oficial do Overtime Elite. Como um contrato two-way, espera-se que o prospecto de 6,6 polegadas de vida, da seu tempo entre Nova York e o time afiliado da NBA GE, J-League, né? Ou seja, o Vchester Knicks, a J-League, pessoal, a J-League. Com o Nova York já tendo concordado, né, em contratar o ex-ala-pivô de Kentucky, né? Como eu já mencionei no vídeo anterior, Jacob Topping, irmão mais novo do ala-pivô dos Knicks, Obtopping para o contrato de two-way mais cedo, ou, né, hoje à noite, hoje à noite que eu digo ontem, né, essa matéria aqui que eu peguei, duas das três vagas disponíveis para contratos de two-way do time já estão preenchidas. Resta saber, pessoal, se Nova York decidirá trazer de volta alguns dos jogadores de two-way do ano passado, como, por exemplo, o ala-armador Trevor Kills, né, que foi por Duck, né, aquela nossa quadragésima, quadragésima primeira pick, e o armador Combo do Washington para ocupar o terceiro e último contrato two-way, pessoal. Enfim, eu ainda não tenho, assim, uma informação enorme sobre esse jogador, né, mas ao longo do tempo aí nas nossas redes sociais e tudo mais, a gente vai mostrando, vocês vão conhecendo um pouquinho mais desse jogador aí que chega ao New York Knicks, pessoal. Ainda espero, né, falar para vocês nomes mais consideráveis e mais interessantes ao meu ponto de vista, mas o nosso canal tem sempre, logicamente, que dá informação a vocês do que acontece no New York Knicks, pessoal, beleza? Se você não é inscrito, não se esqueça, se inscreva aqui no canal Nick Fans Brasil, se for inscrito, não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar com outras pessoas aí para ajudar o nosso projeto e ativar o sininho, ativa o sininho, pessoal, para notificação de novos vídeos aqui do canal Nick Fans Brasil, pessoal, beleza? Obrigado para quem ficou até aqui e até uma próxima. Nick Fans! E aí